Quem gosta de Noel aí? Obrigado aí para a galera da empresa ABC Transportes, viu? Empresa ABC, muito obrigado aí pela presença. Vai com você aí, cara. Tem como dar um velzinho na mesa aí para me abaixar aqui. Tanto vermelho. Tanto vermelho. Reportes, valeu. Segura aí galera, vamos cantar, troco! Festa aqui para o Mix ABC Levanta a mão e canta aí galera Quero ver vocês aí 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 Festa aqui Emoção solta no ar e noite flashback